Atenção aqui, porque aumentaram os números de casos de pessoas queimadas por, adivinha, fogos de artifício. Eu esses dias e Jéssica, nós conversávamos com especialistas a respeito disso, o quanto é importante a prevenção. O índice registrado foi três vezes maior, três vezes maior. Olha, triplicou o aumento, três vezes mais que o ano passado. Então a gente tem que prestar muita atenção. Uma coisa é você brincar com consciência, é você brincar com esse cuidado, você brincar com esse zelo. Agora, as consequências também, elas são as mais nefastas possível. Imagina um negócio desse, tem que tomar muito cuidado. Não só você, a sua integridade física, mas também, principalmente, e mais grave ainda das pessoas. Aline Aragão trazendo as informações, hein Aline? Balança aí. 45 pessoas foram atendidas na unidade de queimados do Hospital de Urgência João Alves Filho, durante o mês de junho. É elevado, e elevado mesmo quando a gente compara em períodos sem pandemia. No ano passado era baixo, realmente, em teoria as pessoas deviam estar isoladas. Mas quando a gente compara com 2019, no período pré-pandemia, os números são ainda superiores, né? Então a gente já aguardava isso, né? As pessoas com restrição por dois anos viriam esse ano para festejar. Fogos guardados, né? Que caem de qualidade. Então a gente já esperava um aumento grande e infelizmente aconteceu. Quanto às ocorrências envolvendo fogos de artifício, o número foi três vezes maior do que o registrado no ano passado. Em 2021, oito pessoas se queimaram com fogos. Este ano foram 24. Desse total, cerca de 30% foram crianças ou adolescentes. Oito pessoas ficaram internadas e dois adolescentes tiveram dedos amputados. A gente teve só por fogos de artifício, somente fogos de artifício, perto de 30 atendimentos no pronto-socorro. E desses muitos cursando computações de dedos, de pé, de mão, infelizmente. E os casos mais graves ficam internados conosco aqui no centro de queimados. Para as demais ocorrências, o pronto-socorro do Uzi registrou uma redução de quase 15% no número geral de atendimentos no período, quando comparado aos meses anteriores. No total, foram 805 pacientes. Foi feita essa reunião no mês de maio para poder conscientizar as equipes, os regionais e a equipe do SAMU para poder fazer esse primeiro atendimento desses regionais, desses pacientes que foram vítimas no interior. E aí a gente poder não sobrecarregar o Uzi, ou seja, não deixar o Uzi lotado. Isso, graças a Deus, está mostrando que vem dando certo esse trabalho do SAMU com os regionais, de fazer esse primeiro atendimento. As principais ocorrências são de ferimentos por arma de fogo, arma branca e acidentes de trânsito. A maioria envolvendo motociclistas. Precisamos fazer uma concentração maior para a população que quando dirigir não beber justamente esses motoqueiros. Mas não só isso, também o uso de capacetes. Muitos são pacientes que estavam dirigindo sem capacetes e sabemos que em uma colisão ou até uma queda de moto pode ser fatal. E aí, olha aí, pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Deixa eu fazer um comentário aqui, uma coisa muito séria. A gente gosta muito de prestar atenção, eu gosto de prestar atenção com você como se eu estivesse aí do seu lado, no seu sofá. Então, são, são e responsabilidade e ousadia muitas das vezes, inclusive sobrecarregando o já tão difícil Uzi. A situação já tão complicada. Você entende que a gente está conversando a respeito? Aí se excede em bebida alcoólica, aí não tem esse cuidado, não tem essa prevenção, não tem essa responsabilidade e sobra para outras pessoas. É uma coisa muito séria e a gente tem que falar, falar claro. Esse é o nosso trabalho. A responsabilidade, como enquanto comunicadores sociais, é totalmente nossa também. E dizer isso para você, o garotão, a menina, enfim, o pessoal todinho, a turma toda. Tenha mais responsabilidade, tenha mais cuidado, tem relação direta com a sua integridade física e das pessoas também. Não atrapalha também a vida das pessoas, que já é tão difícil, que já é tão desafiadora. Muito cuidado, muita prevenção. Dá para brincar com muita responsabilidade. Não atrapalha também a vida das pessoas, que já é tão desafiador.